No tag de volta e gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre um jogador que o Grêmio tem muito interesse e pode sim contratar ainda nessa janela. O Grêmio tem até dia 4 de abril para contratar, mas antes eu quero dar um recado da OneWin para vocês e já já eu falo o que o Grêmio pretende fazer para trazer esse jogador. Gurizada, eu vou falar para vocês agora da OneWin, a OneWin é um lugar para vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota, vou mostrar como é fácil, primeiro vocês clicam no primeiro link que está no comentário fixado e vocês vão entrar nesta página aqui que é da OneWin e vocês vão utilizar o código promocional no tag para fazer o cadastro. Clicou em registrar-se agora, registrar-se lá em cima está vendo, tem uma opção registrar-se verdinha, clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui bem conforme está solicitando. Aqui o telefone, e-mail, senha e não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag para vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura, se cadastrou, fez teu depósito, já está com dinheiro lá, vamos então para o Speed Cash. Vocês podem ver aqui em OneWin Games, clica para ver todos e vocês vão ver a opção do Speed Cash. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas ao mesmo tempo e não pode deixar o carro ali explodir, ele sair da pista ali antes de tu apertar para tirar. Vamos fazer as apostas agora, vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá, agora. Cliquei em apostar, cliquei em apostar, agora é só aguardar. E começou, o primeiro já foi preso, hein? Eu vou ter que retirar o outro aqui para recuperar meu saldo. Olha aqui, olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos. 920, lucramos 120 reais nessa, hein? Entra no primeiro link no comentário fixado, vai lá e aproveita para vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí para fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na OneWin, primeiro link no comentário fixado. Então a informação trazida aí pelo Renan Santos é que o Grêmio estaria de olho em Mateuzinho, jogador do Ipiranga. E com a eliminação aí do Ipiranga para o Grêmio, isso facilitou muito para que o Grêmio consiga trazer o jogador até o dia 4 de abril. De acordo com as informações desse jornalista, o Grêmio demonstrou interesse no meio atacante, que tem 25 anos, que chegou no Ipiranga nesta temporada e já chegou a ser alvo de uma sondagem do Grêmio lá no início do gauchão. Mas as tratativas acabaram não avançando na época, porém o cenário mudou e a negociação tende a evoluir agora após essa eliminação do Ipiranga. O Grêmio tem pouco tempo aí para fechar essa contratação, porém o Grêmio vai ter uma disputa com o Vila Nova. Porque o Vila Nova também teve interesse no jogador, mas vamos combinar que o cara escolher o Vila Nova entre o Grêmio, aí não tem condições, né? Pelo jogador eu acredito que ele escolha vir para o Grêmio. E aí o entendimento interno é de que o Mateuzinho se encaixa perfeitamente nas características desejadas de Renato Portaluppi, para ser um novo reforço, já que também o Michael não veio, né? Tem outros jogadores que estariam na mira, que está difícil de o Grêmio conseguir contratar. Então esse estaria mais próximo de vir, até pelas questões de valores, né? Tem um valor baixo. E é um jogador que já está aqui perto e estaria num clube muito, obviamente, com todo o respeito ao Ipiranga, muito menor que o Grêmio. Então o Grêmio já deseja contar com o jogador nessas características, de ser aquele jogador de um contra um, ofensivo, driblador e que também conclui bem. E o jogador marcou um gol e deu uma assistência em 14 jogos no gauchão e o Mateuzinho então estaria na mira do Tricolor. Então pode ser esse o novo jogador do Imortal. Beleza? Em breve mais vídeos aí, gurizada. Gurizada, hoje tem Papo Copeiro às 20h30 com o Will Duarte, o cara lá do TikTok, o cara do TikTok, um milhão, não, dois milhões de seguidores lá. O cara é brabo. Então vai lá no Papo Copeiro hoje aqui no YouTube às 20h30 para acompanhar. Tamo junto. Valeu. Fui.